Estou procurando um fornecedor de dropshipping nacional e eu acho que eles não tem preço competitivo aí pra vender no mercado livre. Eu olho lá e o preço muitas vezes no mercado livre é mais barato que do próprio fornecedor de dropshipping nacional. Será que esse negócio de dropshipping nacional funciona de verdade? Dá pra ganhar dinheiro? É disso que eu vou falar aqui nesse vídeo e vou te passar estratégias poderosas que vão ter o poder aí de mudar a sua mentalidade e te fazer enxergar um mar de possibilidades pra trabalhar mesmo com esses preços do fornecedor de dropshipping nacional. Eu sou a Bianca e seja muito bem-vinda aqui ao Clube Vitrina Digital. Então sem nenhuma enrolação, primeira estratégia pra que você saia dessa briga de preços aí dentro do mercado livre ou dentro de qualquer marketplace pra que você consiga de fato trabalhar com os preços do fornecedor de dropshipping, né? Se você tá procurando o seu fornecedor ainda, dê preferência para nichos que não sejam tão concorridos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem em mãos um fornecedor de produtos eletrônicos, onde você vai vender aí mouse, teclado, fone de ouvido, né? São produtos comuns e que tem muita gente vendendo. E você tem também, por outro lado, um fornecedor que você pode escolher aí de, sei lá, produtos naturais, né? Cápsulas de colágeno, enfim. Perto das pessoas interessadas em vender produtos eletrônicos, é muito menor o número de pessoas interessadas em vender produtos naturais. Então escolha nichos que não sejam tão concorridos. Ou então se você quiser escolher nicho concorrido, não tem problema. Mas então você tem que subnichar e escolher algo mais específico. Vou dar exemplo. Se você escolhe aí o nicho de moda, é um nicho super competitivo. Uma das minhas lojas de dropshipping nacional é de calçados femininos. É um nicho super concorrido. Mas aí eu posso subnichar, eu posso escolher aí sapatos para noivas, eu posso fazer anúncios de sapatos para formandas. Eu vou abrir minha tela no meu computador para mostrar isso para vocês na prática. Então olha só, se eu colocar aqui sapato feminino, vamos ver quantos resultados vão aparecer. 99.786 anúncios de sapatos femininos. É muito concorrido. Mas olha só, se eu colocar aqui sapato feminino para noiva, para noiva, vamos ver. 1.200 resultados. Olha só como você, produzindo aí, você pegando um sapato branco e falando que é especificamente para noivas, você compete com muito menos gente. Se eu colocar aqui camisetas femininas. 500 mil resultados. Agora se eu colocar camisetas femininas, o próprio Mercado Livre já está sugerindo, né? Para academia, por exemplo. 11 mil resultados. Perto de 500 mil. Então você precisa ter essa noção de que você pode subnichar mesmo que você escolha um nicho concorrido. Ou então você escolhe aí um nicho que não tem tanta gente pensando em vender, como eu dou exemplo aqui dos produtos naturais. Tá bom? Então essa é a primeira estratégia. Escolha bem o seu nicho e o subnicho. Vamos então para a segunda estratégia, que é você colocar fotos de extrema qualidade no seu anúncio. Isso é muito importante, porque quando o cliente ele entra no Mercado Livre, ele está procurando um produto específico e aí ele escreve, né? Aqui em cima como eu escrevi, o que ele vê primeiro? Ele vê foto de capa. Essa primeira foto aqui que ele vê. Então essa primeira foto é extremamente importante você colocar uma foto de qualidade e que de fato interesse a ele entrar dentro do seu anúncio. Vou dar um exemplo aqui. Eu pesquisei placa de grama artificial 40 por 60. É um produto que eu vendo na minha loja. E olha só aqui. Tem 654 resultados, tá? É que eu fui bem específica, né? Falei também aqui o tamanho. Mas olha só quantos anúncios, né? São poucos anúncios. E aí, rolando aqui a página, percebam que, ó, a foto de capa dos meus concorrentes está sempre a foto da placa em si, ó. Vou descendo aqui. Tudo igual, né? Praticamente. Então descendo, tudo igual. Opa, olha só essa daqui como que se destacou no meio de todas as outras que são praticamente iguais, né? Olha o que que tem aqui, ó. A foto da mão da pessoa passando de fato a mão aqui na placa, mostrando o verso dela. Isso daqui chama a atenção. Vai fazer com que mais clientes cliquem e entrem aqui dentro do produto. E aí, ele entrando aqui, ó, as outras fotos também tem que chamar muito a atenção dele. Percebam que essa foto aqui, ela chega bem perto, né, das graminhas ali. Olha só, de vários ângulos, foto de uso de fato da placa. Isso também é muito legal você colocar. Como que se usa, né? Você colocar uma foto ambientada daquilo que você está vendendo. Isso aqui converte muito em vendas. Mais uma foto ambientada. Mais uma, olha só. Aqui as medidas. Então, nas fotos, você tem que tirar todas as dúvidas do seu cliente. Porque ele se interessa muito mais pela foto do que olhando a descrição, apesar dele ainda, né, a descrição ser muito importante. Olha só essa foto aqui, ó. Número de placas de acordo com a metragem. Se essa pessoa, ela só quer a placa de grama pra preencher um espaço específico que ela tenha medida. E ela não quer ficar fazendo a conta aqui de quantas placas. Então, já tem a tabela de medidas dizendo aqui, ó, se você quer 1,20m por 80, você tem que comprar 4 placas. Isso aqui é fantástico, tá? E aí, também, aqui embaixo, você fazer, né, uma descrição que tire, de fato, as dúvidas do seu cliente. E as dúvidas, você consegue pegar aí, através de outros anúncios do mesmo produto, no Mercado Livre, né, dos seus concorrentes. Por exemplo, você olha lá no campo de perguntas. O que que as pessoas estão perguntando pros seus concorrentes sobre a placa? E aí, você já coloca aqui, ó, na descrição, a resposta pra dúvida desses clientes lá nos seus concorrentes, tá? Isso aqui converte muito em vendas também. E aqui, eu já provo pra vocês que o que eu tô falando aqui, preço, ele não é a única coisa que importa. Porque esse anúncio que eu mostrei, né, ele tá custando R$36. Percebam que do lado dele, tem um de R$32. Então, vamos ver esse de R$32 e vamos ver esse que eu mostrei de R$36. Tá? O de R$32 tem 214 vendidos. E olha só quantos tem vendidos desse mais caro, que é o de R$36. R$1.759. Esse anúncio de R$36, ele tem pelo menos oito vezes mais vendas do que o anúncio que está ao lado dele aqui, ó. Antes dele, na verdade, nas buscas do Mercado Livre, né? Ele tem pelo menos oito vezes mais vendas. E eu atribuo isso às fotos de extrema qualidade. Foto de capa que chamou a atenção de mais gente. Esse de R$32, olha só as fotos dele, ó. Ele mostra dobrado, ok? E foto ambientada. Mas o outro está chamando, de fato, muito mais atenção. Então, preço não é o mais importante. O mais importante é você fazer o cliente entender que o seu é da melhor qualidade. E você poupar o tempo dele de ter que ficar perguntando as coisas, porque você já disse tudo no anúncio. Então, uma vez que o cliente entenda isso, ele vai, sem dúvida nenhuma, pagar mais caro pelo seu. Vamos, então, para a terceira estratégia. Usar e abusar de kits. Se o seu fornecedor de dropshipping nacional, você acha que ele não tem um preço tão atrativo para competir com uma unidade ali no Mercado Livre, que seja, né? Você acha que o preço dele está mais caro do que os concorrentes do Mercado Livre? Não tem problema. Faça, então, estratégias de kits. E esses kits, eles podem ser para lojas. Tem muitas lojas de bairro que compram no Mercado Livre para abastecer os seus estoques. Porque se ele for comprar no fornecedor, ele tem que gastar aí 3 mil reais, né? De pedir o mínimo, por exemplo. Então, ele vem no Mercado Livre, ele compra quantos ele quer. E bem mais barato do que esses 3 mil que ele teria que comprar direto do fornecedor. Então, olha só esse kit que eu deixei aqui, ó. Combo Revenda. O dono desse anúncio está vendendo 30 produtos de uma vez. Ele está aqui, ó, como o mais vendido em suplementos. E ele tem 66 vendidos. Um combo que está custando aí 629 reais. E ele está vendendo, olha. Percebam que ele coloca os sabores aqui. Você pode usar e abusar dos kits. Você vai reduzir um pouco a sua margem, mas você vai ganhar na quantidade, né? Então, você pode fazer kit aqui para lojas, como eu falei. Ou então, para os próprios clientes. Como no caso da placa de grama ali, por exemplo. A pessoa não vai comprar uma placa. Ela quer montar uma parede. Então, você faz os kits ali de 10 placas de grama. De 20, né? De 50. Depende muito do produto. Esse outro aqui, ó. 10 Whey Protein. Custando aí 349,90. 124 vendidos. Então, kits dão muito certo também aqui para vender em Marketplaces, tá? Então, a partir de agora, você aprendeu três estratégias super poderosas que ninguém te conta. E eu te contei aqui nesse vídeo. Te mostrei que o preço não é o mais importante. O mais importante é você escolher muito bem o nicho e o subnicho que você vai trabalhar. Sendo específico, né? É você trabalhar muito bem aí as fotos e a descrição do seu anúncio para convencer o seu cliente que, de fato, o seu produto, ele é o melhor para ele e usar e abusar aí de kits para lojas e para os próprios clientes. E aí, você vai estar apto para vender aí no Dropshipping Nacional sem precisar ter estoque, sem precisar de grandes investimentos. Você vendendo aí do conforto da sua casa, sem precisar embalar os produtos e levar aos correios. Vendendo dentro aí do Mercado Livre ou qualquer outro Marketplace que você queira, tá bom? Se esse conteúdo foi útil para você, só o que eu te peço para deixar o seu like, deixa também nos comentários aí sobre em que ponto você está, né? Se você está começando um Dropshipping, se você já escolheu seu fornecedor, se está tendo resultado, se você já está se preparando para aplicar essas estratégias que você aprendeu aqui, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, de Dropshipping Nacional, de vendas e-commerce, de vendas dentro de Marketplaces, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque aqui eu entrego tudo o que eu sei e o que está dando certo para mim, para que eu viva 100% de e-commerce, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!